Olha, tem uma família que tá procurando um rapaz que desapareceu no dia 27 de dezembro em Itaberaí. Me dá, Revana Oliveira, por favor, porque ela tem os detalhes. Tem a imagem dessa pessoa que está desaparecida? Se tiver a imagem, a gente coloca também durante o link. Revana? Olha, Silvia, eu tô aqui com o pai, que é o Sr. Célio. Ele passou esse final de ano todo procurando o filho, que é o José Augusto, que tem 21 anos, né, e desapareceu depois de irem um espetinho a poucos metros da casa da tia lá em Itaberaí. Vou deixar que ele nos conte, então, como é que foi esse final de ano do senhor? Muita agonia procurando? Onde é que o senhor foi? Muita agonia. Não tem um dia que eu não fico agoniado. Eu já estive em mata, beira de estrada, lixão, beira de rio, ponte. Qualquer lugar que você possa imaginar que eu possa procurar, eu procurei. Todo lugar na cidade, a gente rodou tudo procurando e sem nenhum resultado, nenhuma pista, nenhum sinal pra falar pelo menos onde tá, se tiver vivo ou morto, sabe? Não tem. O senhor me disse que no dia 27, depois disso, o senhor passou a divulgar fotos dele, né, colocou em grupos de WhatsApp lá na cidade, aí uma pessoa procurou o senhor pra falar que esteve com ele lá nesse espetinho no dia 27. O que é que essa pessoa contou? Sim, é um amigo, um desamigo dele, que ele ligou pra ele, pra eles irem tomar uma cerveja, comer um espetinho. E ele foi, o rapaz chegou na cara da tia dele, deixou a moto na porta da casa e saiu os dois. Isso que o relato que o rapaz me passou. Eles foram lá, ficaram até em torno de 10 horas da noite, 22 horas lá, pagaram e saíram. Voltaram pra casa da tia dele, onde eles entraram na residência, a tia viu ele entrando com o rapaz, saiu, fumaram um cigarro, o rapaz foi embora e ele desapareceu. Foram dar falta dele no outro dia, porque ele tinha deixado um celular, carteira, documento, dinheiro, não tinha saído com nada, só a roupa do corpo. E ele já tinha dito pro senhor que tinha vontade de sair de casa, algo que possa dar uma pista pra essa localização dele? Então, ele falava, falava, acabou com o novo, né? Você cobrava alguma coisa, sempre te questionava. Mas nunca ficou um dia sequer sem me dar notícia, ligar. Ligava, até quando bebia, ligava, nem sei pra encher saco, mas ligava. Ele me dava, tipo assim, uma localização, onde é que ele tá, o que ele tava fazendo, e sempre falava. Entendi. Então, eu quero que o senhor faça, então, o pedido, passe características dele, a gente tá vendo a imagem, mas assim, o nome dele completo, algo que o senhor acredita que possa ajudar as pessoas se verem ele na rua, a localizarem? Então, o nome dele é José Augusto Pereira de Faria, tem 21 anos. A última vez que ele foi visto, ele tava com uma camiseta branca, bermuda jeans e uma chinelo. A última vez que ele foi visto, é... A característica, ele tem na perna direita, uma tatuagem de uma santa, e na panturrilha, uma outra tatuagem, simulando uma favela, uma vila. E recentemente, se não for me engano, do lado esquerdo, uma tatuagem bem recente, de pouco mais de 20 dias, escrito 7. Aí, ele é magro e... O senhor fica aí nessa expectativa de que alguém possa ajudar o senhor, né, seu Sérgio? A gente espera que os telespectadores colaborem. Realmente, eu quero é isso, é um fim pra isso aí, que eu não aguento mais, não. Que fim de ano é esse? Como é que você passa uma virada de ano desse jeito? Eu não sei o que é descansar a minha cabeça, eu não sei o que é ter paz, sabe? Eu só quero que resolva isso. E quem estiver com ele, devolva ele pra mim, que seja, realmente, seja vivo ou morto. Só querem ele junto comigo, pra acabar esse sofrimento, que não dá, já tô cansado. É muita coisa pra uma pessoa passar, sabe? É muita tribulação. Se a gente tiver de pagar o preço pra Deus por isso, eu quero pagar, porque eu não aguento mais, não. Não aguento. Só quero resolver a situação mesmo. Tá certo, seu Sérgio. A gente espera que, a partir de hoje, alguém traga alguma informação pro senhor. Silvia, tá aí o apelo de um par. E a gente conta com o apoio dos nossos telespectadores, né? Se alguém tiver alguma pista pra poder entrar em contato com a polícia, né? Entrar em contato ou com a nossa redação, pra que realmente possamos trazer um alívio pra esse pai. Obrigada, Revana. Obrigada. Meu Deus, um pai em sofrimento brutal, né? Muito obrigada pela participação desse pai que veio aqui à televisão dizendo entregue meu filho vivo ou morto. Eu vou até pedir ao telespectador, gente, que não faça julgamento. Muitas pessoas olham uma foto e julgam muito pela estampa. A gente não sabe absolutamente o que aconteceu, quem é esse garoto, porque muitos filhos, nós fomos adolescentes, chegamos na maioridade, às vezes tem coisa que a gente não fala pros nossos pais, né? A gente não fala onde vai, quando volta. Então a gente tem que respeitar o sofrimento de um pai, independente do que tenha acontecido com esse filho. Isso eu não vou fazer julgamento algum. E eu espero realmente poder trazer alguma notícia pra esse pai que tanto tá sofrendo.